O coronavírus continua afetando o mercado financeiro. Vamos falar mais sobre isso? Olá, pessoal, tudo bem? A gente fala o Nicolas. Mais uma vez, hoje a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o coronavírus, porque, inevitavelmente, esse é o assunto que foi muito forte na semana. O Paleta, na semana passada, inclusive, comentou, fez um episódio exclusivamente sobre ele. Eu venho aqui dar mais atualizações a respeito desse assunto e aí eu quero falar um pouquinho também o que eu estou vendo já para o futuro a respeito desse assunto. Então, quero começar já com o Boletim Focus, que sai sempre na segunda-feira, logo no iniciozinho da semana. Ele já dá um sentimento do que o mercado e os especialistas estão enxergando com as novas informações que foram soltas a respeito de números, de indicadores financeiros e muitos outros. O Boletim Focus já mostrou um arrefecimento dos indicadores, ou seja, um enfraquecimento da economia doméstica. Isso porque os indicadores de câmbio estão subindo, ou seja, a expectativa do dólar para o final do ano já subiu essa semana e a expectativa do PIB, que é como a economia doméstica está respondendo a todo o cenário global, ele está descendo, ou seja, o PIB, nesse ano, a expectativa é que venha mais fraco. Então, tudo isso combina um cenário mais complicado, cada vez mais complicado, na verdade, a respeito principalmente do coronavírus e o resultado lá no final do ano, que antigamente, até o Paleta comentou, era de um PIB de 2,5%, agora já está caindo para próximo dos 2%, pode ser que venha até a 1,8%, 1,7%, um PIB bem mais fraco do que o esperado. Bom, como resposta a isso tudo, o Fed já adiantou o corte na taxa de juros. Isso daí foi uma grande surpresa no mercado, que surpreendeu não só os agentes internacionais, como também o Copom, aqui no Brasil, o Banco Central Brasileiro. Então, o que aconteceu especificamente? A reunião do Fed estava marcada para daqui a uma ou duas semanas. A expectativa já era que aconteceria esse corte de 0,5%, mas o que aconteceu foi que o Fed decidiu cortar antecipadamente os juros americanos, e isso mostrou para o mercado que eles estão muito mais preocupados com o coronavírus do que se esperava. Isso porque os índices econômicos americanos não estavam mostrando ou demonstrando nenhum tipo de impacto direto, assim como os índices chineses estão. Então, esse medo pode se refletir aqui no Brasil. Então, no dia 17 de março, a gente vai ter o Copom. Bom, agora não se sabe se o corte aqui no Brasil vai vir antes ou vai vir só lá no dia 17. Ou que ele nem mesmo venha. Até porque muitos estão questionando a política adotada pelo Banco Central com os recentes cortes, e muitos dizem que até é excessivo. Isso porque o câmbio refletiu de forma muito forte, e a gente já está hoje nos 4,67. Para deixar vocês mais à pá da situação, eu vou passar a atualizar com certa periodicidade como estão os números do cenário do coronavírus. Hoje, já são 8 casos confirmados aqui no Brasil. No mundo, são 100 mil casos. Desses 100 mil, 56 mil já se recuperaram. Ou seja, eles já contraíram a doença e já conseguiram se recuperar. E 3.400 pessoas vieram a falecer. E agora, para a próxima semana, você não deve ficar atento apenas à evolução do número de casos do coronavírus no mundo. Você também deve ficar atento à resposta do Copom brasileiro ao corte da taxa de juros americana, e se isso vai ser progressivo ou não. Além disso, vale ficar atento aos dados da economia chinesa e americana, que influenciam diretamente nesse corte ou nessa progressão de cortes que eu falei anteriormente. Bom, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um pedido, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Lá você consegue interagir com a gente, mandar perguntas e dúvidas que você, por eventualmente, tenha. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!